E Motorola, tá dando uma de Xiaomi aí, meu, vamos devagar. Motorola lançou mais um aparelho lá fora, Moto, deixa, qual é o nome aqui? Motorola One Fusion, dá ali a One de novo, mais um aparelho, vamos conhecer, né? Já lançou, oficial, oficial. Se você não é inscrito, o que que faz? Se inscreve aí embaixo, deixa o like e vamos conhecer Motorola One Fusion. Sem vinheta, porque a gente não tem vinheta, não tem. Aqui é sem vinheta, canal sem vinheta. Vou fazer uma vinheta inscrito sem vinheta. Bora lá. Novo smartphone, bateria gigantesca, né? 5.000 mAh, vamos lá conhecer esse aparelho. Vocês estão vendo o design aí, ele lembra bastante o Moto G8 Power, Moto G8 Plus, na verdade, eu acho que lembra mais ainda. Tem algumas cores, tem o branco que destaca bastante, ele tem câmera pop-up, eu não sei se ele lembra o design do Moto G8 Plus, junto ali com o Motorola One Hyper, que tem a câmera pop-up. Então, ele está mais ou menos nesse estilo. Comenta aí o que vocês acharam do design. Mas também desanimar com o design, assim, porque é design normal, leitor digital na parte de trás, câmera pop-up. Então, se você tem um ganho de tela bem legal, a tela vai ser realmente um destaque, né? Com o tamanho da tela, uma tela limpa ali pra você. E não, ele não é nenhum top de linha da Motorola, a gente já tem o Motorola Edge Plus e o Edge que foi lançado aqui no Brasil, bem legal, realmente top, realmente caro. Mas esse aqui não é nenhum top de linha, não. Pra vocês terem uma ideia, ele foi lançado com tela HD Plus, mas nenhuma tela for HD, é meio que um Motorola One. O primeiro Motorola One que fez um grande sucesso, aquele... Eu mostrei aqui pro canal, todo mundo gostou muito, vendeu muito. Foi o primeiro, assim, dali, One. Só tinha a linha G e a linha Z, né? Então, aí lançou o One. Quando ficou, nossa, Motorola One, que sensacional. Aquele design bem bonito, vendeu muito. Eu fiz vídeo aqui no canal, tipo, vendeu muito. Porque eu vejo muita gente que comprou, muita gente teve. Enfim, o vídeo estourou também, enfim. E agora, esse daqui, ele traz aquela proposta de ter alguns pontos fortes, como a bateria, no caso desse aqui, que é bem legal. E é pra ele ter um custo baixo. A gente não sabe o preço que ele vai ser lançado ainda no Brasil, se ele vai ser lançado realmente no Brasil. Mas lá fora, pra vocês terem uma ideia, converter no valor já pra reais, dá mais ou menos R$1.300, R$1.300 e pouco. Só assim, nossa, é bastante. Só que, às vezes, pode ser que seja mais barato aqui do que lá fora. Porque a Motorola tá no Brasil, ela tá enraizada aqui no Brasil, né? É o país que ela mais vende. Por isso que os aparelhos saem em primeira mão sempre aqui. Alguns tops que saem lá fora, como a Motorola Edge ou o Razer, que teve evento lá fora. Mas rapidinho tá aqui no Brasil, porque muita coisa é fabricada aqui. E é o país que eles mais vendem. Então, eles focam muito aqui. Então, pode ser que ele venha aqui e mais barato. Então, pode ser uma boa coisa. A gente tem que aguardar. Ele vai ter tela Max Vision HD+. A resolução é 720 por R$1.600. É uma tela HD, não é Full HD. Então, muita gente não vai gostar. Muita gente. Mas muita gente... Se tiver um que se custar menos de R$1.000, eu vou gostar. Confesso, vou gostar. É o preço que vai importar aqui. E uma tela de 6.5 polegadas. Uma tela relativamente normal. Não é uma tela gigante, não. Mas 6.5 polegadas é o quê? É aqui, ó. Mais ou menos a tela do nosso Redmi Note 9 normal. O processador Snapdragon 710, que é um processador já de 2018, mas eu acho que ele ainda aguenta um pouco, sim. Até mais do que o Snapdragon 665 que a gente tem. E se ele custar nessa faixa de R$1.300, um ótimo preço. Se custar mais caro que isso, é realmente um processador um pouco antigo. A gente vai ter também 4 GB de memória RAM, 64 GB de amazamento, câmera frontal de 8 megapixels, mas 4 câmeras traseiras. Uma de 48, o sensor principal, né? 48 megapixels a gente já está acostumado. Sensor de 5 megapixels para profundidade, para o modo retrato, mais um sensor de 4 megapixels com grande angular para vídeo, sim, um sensor TOF. E o grande destaque fica na bateria de 5.000 mAh, que, meu, se tiver um... Não sei se vai ser bem compatível com esse processador e tudo mais, mas é uma bateria que é para durar o dia todo ou até mais de um dia. Pô, tem uma tela HD, talvez não exija tanto do aparelho. A gente tem que testar e ver tudo sair certinho e vir com o Android 10 e com a interface própria da Motorola, meio que um Androidinho puro ali. Ele foi lançado hoje, dia 2. Hoje, dia 2, já vai começar a ser disponível em alguns lugares. Como é que vocês acharam? Ele foi lançado com preço sugerido de R$199.900 pesos chilenos. Então, a gente converte para reais, mais ou menos R$130, R$1.330. Nossa, R$130, quando que a gente vai ter um aparelho desse vendido para esse preço? Então, vamos aguardar chegar no Brasil. Se inscreve no canal para mais novidades, mais aparelho lançado. Comenta o que vocês acharam. Não sei, não sei se a Motorola está lançando muito aparelho, está ficando um pouco confuso, a tela não está ficando muito legal. Enfim, comenta aí o que vocês acharam do vídeo. E deixa o like que está frio. Não tem nada a ver, mas deixa o like. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, comenta uma sugestão de um próximo vídeo. Comenta o que vocês acharam do aparelho. Eu só trouxe o nosso check para vocês, só. Então, é isso. Se inscreve no canal e valeu! Acabou a bateria da câmera, gente. Acabou, mas vocês estão ouvindo minha voz aí no breu, dando eco, mas é isso. Se inscreve e até um próximo vídeo futuramente. É isso. Tchau.